Ao fim de praticamente um ano e meio a trabalhar em Rio Maior, tens agora ótimos resultados com a classificação para Londres. Até que ponto foi positiva esta tua aposta em Rio Maior para esta preparação? Acho que foi imprescindível. Eu escolhi vir para cá já pensando nos Jogos. Tudo bem que era um projeto para 2016 e não tinha essa pressa para estar já nos Jogos de 2012. Mas eu como atleta não queria esperar mais quatro anos e aproveitei a oportunidade e tudo o que tem aqui no centro, todas as facilidades e mais o trabalho do Sérgio. Tudinho, acho que juntando tudo, consegui aproveitar bastante e já está indo agora em 2012. E portanto, conseguiste que todas estas instalações e todos os serviços aqui do Compacto Esportivo de Rio Maior fossem importantes para esta classificação? Sim, foi muito importante. Aqui, estando tudo muito próximo, tudo muito perto do lugar onde eu durmo e do lugar onde eu treino. Então, eu não tenho dificuldade no deslocamento. Eu consigo fazer até três treinos no dia, mas todos os complementos como fisioterapia, relaxamento, massagem, ginásio, tudo em um dia. Então, o dia tem até mais que 24 horas, dá tempo de fazer tudo. E isso ajuda muito a aumentar a qualidade e depois estar conseguindo o resultado desejado. E até pelo facto de estar na Europa, achas que foi importante? Estar aqui num ponto mais central? Sim, acho que facilitou até mesmo para fazer as provas nas viagens e acostumar melhor com o fuso. E também por estar mais aqui no miolo, né? Da onde que estão os adversários, né? A gente sabe que aqui na Europa estão a maioria dos atletas, dos triatletas mais fortes e isso ajuda muito. A gente está fazendo sempre as provas onde todos eles estão.